e olha aí galera como tá aqui e aqui tá pretejando também já é outra outra saizal aqui e aqui olha esse espolvodão aqui no centro da tela tem mais aqui embaixo e tem ali ó todas essas árvores aí tem um cacho preto é muito açaí cara e olha só galera como é que tá aqui é muito açaí cara é não tá tudo preto viu cada uma árvore dessa tem verde tem preto é mas é muito lindo de se ver e aí 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 Isso aí.